Fala folgados, aqui é o Falcon, mais um Vamos Jogar Starbound no episódio passado Nós fizemos todas as missões disponíveis na estação espacial Encontramos finalmente a tumba dos aviários, pegamos aquela porcaria de emblema, aliás Não só 1, mas 9 né, nós pegamos 9 de raiva porque foi difícil achar folgados Apesar que não, não foi tão difícil assim, a gente teve sorte Foi no segundo ou terceiro planeta que a gente acabou encontrando Não só uma vila de aviários, mas também a tumba dos aviários Interessante, no mesmo planeta Mas enfim, agora nós vamos continuar então a nossa aventura Primeiramente tentando melhorar a nossa nave, eu sei que nós pegamos uma nova licença Olá, minha cara, três olhos, eu não vou dar um nome pra você Mas o Almôndega deve estar com fome agora né Almôndega, vem cá Almôndega, vamos saciar a sua fome com Almôndegas Será que isso significa que ele é um canibal, folgados? Porque ele é um Almôndega, mas ele come Almôndegas Ele não é feito de Almôndegas né, na verdade ele é um bicho com o nome de Almôndega Então ele não é canibal, é, tá certo, tá correto, essa lógica Vamos lá Almôndega, como a sua Almôndega? Bom, vamos conversar com o João Nelson, João Nelson Ahm, é, eu não acredito Almôndega, eu acabei de matar a única mulher que a gente tinha na nossa nave Apesar de ser feia e ter três olhos, era uma fêmea Eu vou ter que colocar novas regras na nossa nave Proibido andar com armas na mão aqui Olha só, beleza Anda com manipulador de matéria que é melhor né Eu fui clicar no João Nelson e acabei matando É, foi sem querer, bom Não tem desculpa Nova regra da nave Não andar armado aqui dentro É terminantemente proibido Pra saúde dos tripulantes né, mas enfim Ah, e aí João Nelson, beleza meu caro Ah, eu vejo que você pegou uma nova licença Licença Falcon Para você atualizar a sua nave você precisa de 40 Uranium Rods A gente não tem nenhum urânio Então a gente tem que minerar essa porcaria agora né Vamos escolher então um planeta radioativo se eu não me engano Será que tem aqui? Não, não tem, pois nós estamos em uma estrela gentil Ai, gentil Cadê? Ah, radioativo, beleza Tem bastante, tem poucos planetas aqui hein Hum, não, vamos para outro Vamos escolher outro, esse aqui ó Não, é excêntrico, não é radioativo, é amarelado Claro, eu não sei agora Excêntrico, excêntrico tá Radioativo, ah, achamos Opa, tem milhares de planetas aqui Vamos a esse, não Vamos a... Olha, caraca Tem muitos folgados Opa, gostei desse, tropical Olha só que beleza, vamos até lá Eu não tenho, eu não tenho Tá, vamos lá abastecer essa porcaria, vai Não Eu preciso demais, tá bom Eu tenho aqui no meu inventário ou não? Se eu não me engano tá aqui né Tá, olha só, 500 Vamos colocar milão lá, vai Milão, deixa 500 aqui Vamos colocar milão nele Beleza É o E, Fou Você apertou o botão direito E acabou matando a mulher É o E que você interage com os equipamentos Poxa vida Tá bom Beleza Agora eu preciso achar aquela porcaria de novo né Cadê? Ah não, já tá aqui Já tá escolhido Beleza, se embora Uhul Larari Se embora Nós estamos indo para um lugar radioativo Folgados Qual que é a melhor tecnologia? Vocês falaram pra mim que isso daqui serve pra alguma coisa né Eu tinha esquecido Que a gente tem vários tipos de tecnologias Vamos lá Mostre-me a tecnologia, João Nelson Eu acabei habilitando algumas aqui ó É de Kiká Tem também o bot Olha só Eu posso equipar o bot A gente pode usar esse bot aí naqueles planetas de oceano E tal Legal Mas eu vou continuar com Ah, esse daqui Pra não tomar tanto dano né Beleza O corpo eu habilitei isso daqui Folgados Light Rig Que é um negócio que ilumina na nossa frente Eu não testei ainda Tem esse Ground Smash Que é uma pisoteada no chão Deve, sei lá Causar um tremor Alguma coisa assim Tem pernas Boa linha de gravidade Tem Rocket Jump Que na verdade é um pulo de bazuca Eu também não testei Qual deles é melhor, folgados? Bom, deixa eu escolher radioativo aqui né Selecionar Beleza Eu acho que eu vou testar esse Light Rig E esse pulo bazuca Eu tenho? Eu não tenho mais Eu não tenho mais Se eu não me engano eu tenho guardado aqui Calma, calma, calma Ahá Tenho mais quatro aqui ainda Deixa eu guardar essas almôndegas Pra mais tarde Puxa vida, a almôndega é bem gostosa Almôndega frita Aquela almôndega feita com carne moída e pão Ah, é a melhor que tem, folgados Não sei se vocês já comeram Se você já comeu esse tipo de almôndega Coloca nos comentários Geralmente é a vó que faz isso, tá? Esse tipo de almôndega Tá Rocket Jump Selecionar Beleza Vamos ver Ah Selecionar pra cima Tá, eu tô segurando pra cima E aí Ah, isso Olha, até que é Até que é bonzinho Ah, não, é uma máscara de banana Eu não acredito nisso Vamos aprender Ah, eu já sei Olha Caramba, folgados Eu sou uma banana Ah, gostei Gostei bastante Dessa Pequena Não é armadura, né Na verdade é um enfeite de armadura Opa Vamos pegar isso daqui Pra fazer bandagens Opa, esqueci que meu manipulador de matéria Tá bem forte, né Vamos usar Uh, olha Até que é bonzinho Ah Eu tô testando aqui Esse Light Rig Só que eu não sei se funciona muito bem não, folgados Eu não entendi Será que é só no escuro? Calma lá Calma lá, cara Calma lá Olha, você é forte, hein, maldito Tá Vamos minerar então Será que isso daqui Opa Calma Sai daqui, cara Sai daqui, papagaio Toma Vira Direto Frango frito Que beleza Isso daqui É árvore Vai dar madeira, será? Será que vai dar madeira? Não é possível Não, dá pétalas Uh Tá Vamos minerar por aqui mesmo Simbora Olha Quanto carvão Mas eu preciso de urânio Vamos achar urânio então Poxa vida Olha, folgados Esse Light Rig Até que é bem útil, viu Olha só Não dá pra gente enxergar lá na frente, né Vou usar ele agora Olha que beleza É como se fosse uma lanterna automática Gostei bastante, viu Opa Não, 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 não Ai, 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 ai Filha da mãe Calma, calma Eu tô testando aqui Minhas novas tecnologias Eu sou o cabeça de banana Sacanagem, hein Toma Malditos Ah Deixa eu usar de novo Olha que beleza, folgados Bom, eu vou continuar minerando então Só queria mostrar pra vocês Como que era, né Achei um laboratório aqui Vamos ver se a gente acha Alguma coisa interessante Opa Cuidado aqui Filha da mãe Ai Bicho Pacífico Ah Temos alguma coisa aqui Não Na mesa não Opa Vários caixotes Urânio Beleza Alguns minérios Aqui Pixels Tocha Tô precisando de tocha mesmo Lararia aqui Não tem nada Não tem nada Nada também Que porcaria Opa Tem mais três lá em cima Que eu não tinha visto, hein Olha só Tem lanterninhas Tochas Ah Não tem nada Beleza Opa Pra cá Tem urânio Tem urânio aqui Olha quanto Beleza Uhul Mais um laboratório Folgados Ah Por favor Alguma roupa diferente Pelo menos, né Porque nós já temos Os melhores itens do jogo Então não tem mais O que a gente achar Ah Vamos ver Urânio Beleza Eu uso isso com certeza Vamos ver aqui embaixo Tem roupas Não Sei lá Máscaras diferentes Nada Nada Que lixo, hein Folgados Olha só que eu achei Um cubículo Cheio de tesouro lá dentro Parece coisa de aviário Que lugar é esse, hein Olha só Opa No vaso Aliás Na tumba tem 200 pixels Ah Nesse baú Tinha uma porcaria de arma Um escudo E urânio Beleza Aqui não tem mais nada Só isso Ah Que porcaria Bom Vamos continuar então Opa Urânio aqui Haha Voltei pra nave Folgados Eu acho que eu já minerei o suficiente Vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos mexer Aonde que é É aqui se eu não me engano, né Ah Beleza Cadê Urânio Urânio Ah Quantos que dá pra fazer 138 Caracoles Tá bom, né Titânio Aproveita faz também Que eu peguei bastante Prata Tem como fazer 23 Excelente Durasteel O que que eu preciso Pra fazer durasteel mesmo Ah, tá Não vou usar urânio não Poxa vida Calma lá Calma lá Calma lá Tá Eu preciso de coisas refinadas agora Vamos ver Aonde que estão meus minérios Eu sempre esqueço folgados Tá Eu preciso disso Ah Agissal refinado também Só que eu só tenho um Carambas Ah Rubium Tá Eu tenho minérios aqui Deixa eu ver Ahá Vamos derreter todos, né Vamos lá Vamos lá Caramba Só três Não tá errado Ah não Trinta e um Ah Uffel Tá cego Filha da mãe Beleza Ouro Trinta e três Ah Vamos fazer mais rubium Vamos fazer Ah Mais violions E cadê o Agissal 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 Aqui Beleza Eu acho que agora dá pra gente atualizar nossa nave Eu não tenho certeza Vamos ver Jonelson Meu caro Por favor me diga que eu consigo agora Melhorar nossa grande nave Vamos conversar Consegui Olha o coelhinho Está melhorando a nossa nave O coelhinho da Páscoa Enfim Não sei A atualização foi completa Tá Pessoas agora irão pedir sua ajuda Porque a sua nave está maior Olha só Uau Uau Caramba Que que é isso aqui Eu não tinha visto Tirei essa porcaria Caramba Folgados A nossa nave está gigantesca Bom Ahm O que será que eu faço com esse lugar aqui Será que eu coloco o cargo aqui Aqui pode ser o cargo onde eu coloco as coisas Né O O depósito Ao invés de ser aqui né Porque é mais atrás Eu acho que vou fazer isso Só que não nesse episódio né Bom Vamos lá então Vamos para a estação espacial agora Folgados Deixa eu guardar Todas essas porcarias aqui Dá uma organizada no inventário primeiro Terminei de organizar tudo Agora nós vamos para a estação espacial Mas antes eu quero ver Qual instrumento eu vou levar Para tentar conquistar nossa gata né Vamos ver Nós tentamos com o violão Agora a gente pode tentar Quem sabe com a harpa Vamos tentar com a harpa Aqui instrumento Mais nada a ver né Uma harpa Mas tudo bem Ah Eu quero trocar minha tecnologia também Porque eu prefiro o pulo duplo Mostra minha tecnologia Tá Eu prefiro o Energy Dash E também o pulo duplo Beleza Bem melhor Tá Vamos então para a estação espacial Almondaga você está com fome né cara Deixa eu colocar uma almondaga aqui para você antes Ah Vamos lá Uma almondaga só Olha só Eu detesto fazer isso Folgados Caramba Toda hora eu tenho que separar milhares de almondagas Olha Beleza Vamos para o teletransporte Direto para a estação espacial Calma almondaga Você não pode vir junto não cara Fica aqui Chegamos aqui então na estação espacial Folgados E eu já estou vendo algumas missões Olha só que beleza Mas antes eu quero tentar conquistar aquela gata A nossa gata Quem sabe para se juntar A nossa aventura Né Vim para a nave com a gente Poxa vida Olá minha gata É Sai da frente cara Tirei esse capacete daí Eu não estou vendo nada Não estou vendo os Os grandiosos Os balangantes É Bom Vamos fazer o seguinte então Vai Eu vou escolher 001 0001 Beleza Como que eu tiro isso daqui Fecha essa janela Por que que ela não dá Olha só Minha gata Vem até a nave com a gente Por favor Eu quero te ver Todos os dias Amôndegas Os seus Seus É Não Ah Não 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 quer vir Não Não quer vir Folgados Ela não gostou da harpa Puxa vida Que triste Ela não gostou da harpa Folgados Bom Eu volto com outro instrumento Me dê mais amôndegas Enquanto isso Amôndegas Beleza Pode ser 20 amôndegas Me dá um pouco de leite também Amôndegas com leite Folgados Que coisa mais gostosa E combinante Doce não Estrago dente Estrago dente Beleza Tá Então vamos ver as missões Que a gente tem por aqui Caramba Tem várias Vamos começar por esse astronauta Olá meu caro Ele me pediu um pouco de couro Para afiar uma adaga Hum Interessante Tá bom Eu aceito E você Caro aviário Olá de novo Você gostaria de ir Em outra aventura Os piratas aviãs Sempre estão procurando De tesouros Se você conseguir Um avião Estou seguro Que eles vão ter Um mapa de tesouros Traga-me E eu te reenvolvarei Com outra carta Ele falou Para eu procurar Um navio pirata Que geralmente Eles tem Mapas de tesouro E é para trazer Para esse cara E daí ele vai me dar Uma recompensa Que é um Cartão em branco De tecnologia Tá bom Beleza meu cara Eu prefiro Eu acho que eu prefiro O mapa do tesouro Mas tudo bem Navio pirata Afogado Isso que é interessante Nunca vi até agora Nenhum Mas tudo bem Tem mais Um, dois, três Caramba Tem várias missões E aí meu caro Mas que legal Esse seu cabelo Tudo bem Tá ele pediu Na verdade Um símbolo De prisão Para lembrar Onde ele esteve Porque ele foi preso Já é presidiário Para falar bem A verdade De vocês Mas Tá bom De novo A gente vai em busca De símbolos Agora folgados O primeiro foi Aquela tumba viária Agora a gente tem Que achar uma prisão Para pegar o tal símbolo Beleza Se eu não me engano A gente já achou Uma prisão Mas enfim Eu ia lá saber Que a gente ia precisar Dessa porcaria Agora tem dois E você Meu caro Minha cara Eu não sei O que é você Cara Realmente eu não sei Enfim Ele falou Que se a gente ganhar Naquela maquininha De jogos Na verdade No fliperama Tem um fliperama Aqui folgados Ele falou Que se a gente ganhar Nesse jogo aqui A gente pode trazer O ticket Falando que a gente Ganhou pra ele E ele vai me dar Alguma coisa interessante Tá bom Não sabia Que dava pra ganhar Naquele jogo Bom Mas agora a gente Já sabe Beleza E tem um aviário Oh tem mais um Em cima Caracas Olá Você já experimentou Avia e a craftsmanship Nossos templos São maravilhosos Mas nossos artesans Estão adeptos Em produzir Tentos mais Trinquedos Se você puder Obtenir Uma estatua de doce Para mim Eu daria Uma coisa boa Em retorno Tá Eu preciso achar Uma estatua Dourada De um pato Tá bom Eu tento Eu vou tentar Tá bom Eu não prometo nada Mas enfim E você minha cara Você quer o que? Ah não É homem Parece Parece Enfim Mulher Mas tudo bem Não é mulher sim É mulher É mulher ou é homem Não sei Eu vou fazer Eu não sei fazer Voz de mulher Então vai ser de homem mesmo Quem sabe Uma voz de mago Vamos fazer uma voz de mago Olá Estranger Back home Florian Carve Huge bone With pretty markings Florian Is big bone Bring Ai Que voz mais ridícula Bring Bring Florian Big bone With carvings And Florian Give stranger goodies Esse filho da mãe Aqui Aliás Essa filha Esse ou essa Eu não sei Enfim Essa fantaúva Essa coca É fantaúva Enfim Eu não sei Que sexo Que é essa Coisa aqui Mas enfim Falou pra gente Trazer um grande Osso Cheio de Desenhos Tá bom Interessante Você gosta de Grandes ossos Legal Enfim Já suspeitava Mas tudo bem A gente pode tentar Ganhar nesse jogo Aqui já A gente está bem perto Será que tem como Folgado Vamos tentar Sai da frente Cara Eu quero jogar Aqui se o filho é da mãe Tá Força Destreza Constituição Tá bom Como que a gente vai Ganhar nesse negócio Tá Você acorda Nesse misterioso Labirinto Para a direita Ou para a esquerda Vamos para a esquerda Vamos para a esquerda Beleza Eu estou com 100 de vida Tá Aqui Quem sabe Uou Olha uma parede quebrada Que interessante Aqui tem alguma coisa Não parede quebrada Uou Calma Calma Que eu estou Caramba Opa Achamos um lugar Aqui tem alguma coisa Não sei Será que é aleatório Esse labirinto Ou será que tem um caminho certo Folgados Coloca aí nos comentários Pois eu não sei É uma prisão aqui Não Como que a gente vai Ganhar Tá Não é aqui Não é aqui Vamos voltar Vamos voltar Meu caro Tá Voltamos então Para a parede quebrada Agora vamos Seguir Para cá Vai Sei lá Eu estou chutando Folgados Mais uma parede quebrada Tem alguma coisa Aqui Não Caramba O controle desse jogo É uma porcaria E que jogo mais chato Também Você anda num labirinto Só Que legal É um jogo De aviários Olha Foi um aviário Programador Que fez esse jogo Opa Tem alguma coisa Que não Que eu saiba Caracoles Folgados Aonde que a gente Aqui Quem sabe aqui Aqui deve ser A saída Não Aqui não é nada Puxa vida Realmente Isso aqui é um baita De um labirinto Calma Vamos lá Vamos seguir aqui em frente Opa 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 O que que é isso aqui Ah Uma saída Um Grande Corredor Saída Saída Não Caramba Os folgados Eu não faço a mínima ideia De onde a gente tá indo Essa é a saída Caracas Escapamos da prisão Folgados Mazebound 64 Será que é Uma piadinha Um trocadilho De Nintendo 64 Que é um dos meus Consoles favoritos Aliás É o meu console favorito Tá folgados Eu tenho um 3DS Eu tenho um PSP E eu tenho um Nintendo 64 E eu gosto mais do Nintendo 64 Tá A gente tem o ticket agora Vamos entregar Pra aquele filha da mãe Cadê você Ah Tá aqui ó Meu caro Foi você que programou esse jogo Bom Se foi Eu já bati Já zerei Não deu nem pro cheiro Volta aqui Filha da mãe Olha Você conseguiu Eu não acredito Bom Ele falou também Que ele gastou Todas as economias dele Comprando ficha Pra esse Fliperama Folgados Então Coitado Bom Ele deu Uma banana Uma banana Pra que que serve Essa banana O que que eu faço Com essa banana Enfio no taba de alguém Só pode ser Cara Eu sou uma banana Aqui ó Tá Olha Uma banana Que legal Não Olha que legal Caraca Isso é um boomerang Pera aí Deixa eu correr Não Ela tá voltando Ela tá voltando Corre 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 Ah não 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 Poxa vida Calma lá Olha só Tem uma banana Que legal Ela vai me seguir Não Ela não segue Não É que ela quicou Mesmo Achei que ela me seguia Ah Beleza Pegamos uma banana Folgados Mas eu tô achando Que eu vou terminar O episódio por aqui Folgados Se vocês gostaram Nesse episódio Comenta Favorito Compartilha No facebook Dá um joinha Pra dar um suporte No canal Joinha e favoritos São os mais importantes São os que divulgam Esse canal Se você não é inscrito Se inscreva aí Que vocês estejam tendo Uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que você está assistindo E até a próxima Falou folgados E no próximo episódio Nós vamos tentar Fazer as outras missões Né Larari Toma banana Você que adora bananas Você adora uma bananona Né Seu filho da mãe É Tô ligado Você adora uma banana Peraí Eu sou uma banana Não Eu não sou uma banana Fique longe de mim Fique longe de mim Meu caro Cadê a harpa Tá aqui Eu não sou uma banana Eu só tava vestido Tô fora Tô fora